Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como limpar aqui essa fumaça venenosa, essa neblina, essa névoa Então, pra vocês conseguirem fazer isso, galera Vocês, em algumas situações, dá pra vocês mirar logo e jogar ali uma faquinha Assim Isso são uns casulos que fica ali no chão, um tumor, sei lá o que que é, que fica jogando essa fumaça E outro local é quando você estiver lá dentro, você procurar por ele E assim você consegue destruir, de boa? Assim vocês vão limpando Então é isso, galera, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo, valeu!